Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Gabriel Gomes e eu sou o seu professor, beleza? Seguinte, hoje eu separei para vocês uma aula super especial, um exercício que eu uso até hoje para desenvolver os meus dedos, para eu poder melhorar a minha agilidade. E eu separei esse exercício aqui com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês estudem todos os dias ele, tá bom? Eu preciso que vocês treinem todos os dias mesmo, com um aquecimento para você ir melhorando gradativamente, tá bom? Não é um exercício que eu quero para amanhã, que esteja pronto. É um exercício que é para você, como se fosse uma academia para os seus dedos. Um atleta, por exemplo, que vai jogar futebol, vai jogar vôlei, ele geralmente faz uma academia, faz um treinamento antes de ir para a partida. O teclado é a mesma coisa. Antes de você ir para a nossa partida aqui e tocar, eu preciso que você faça aquecimento, eu preciso que você se alongue, eu preciso que você male para você ter mais força. E esse exercício foi pensado justamente nisso para vocês, tá bom? É um exercício de técnica que vai desenvolver a sua agilidade, a sua precisão, beleza? A sua visão vai melhorar aqui, que você vai ter que acertar a nota certinho quando você for fazer a linha estacada, que você vai entender no vídeo como é. Enfim, é um exercício bem completo, velocidade também você vai melhorar. Ele é bem completo, tem mais várias outras funções que eu não estou lembrando aqui agora para poder te falar. Mas, resumindo, é o melhor exercício que eu conheço, ou um dos melhores que eu conheço para poder ajudar a desenvolver no teclado, beleza? Então estuda aí, dedica nele, pega firme aí, que você vai longe com isso, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se esses conteúdos estão sendo relevantes para você, tá bom? Você tem te abençoado. Se inscreve aí, deixa o seu like, comenta aí, Gabriel, está sendo legal, estou recebendo feedback de várias pessoas e está sendo muito bom, muito legal. Isso está me motivando muito a criar mais conteúdo todos os dias. Então escreve aí para mim que eu quero ver o que você tem achado dessas aulas para poder continuar melhorando, buscar melhorar naquilo que não está legal e continuar melhorando naquilo que já está bom, beleza? Sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Valeu! Vamos lá, eu vou mostrar aqui primeiro com a mão direita, depois a gente vai colocar a esquerda também, tá bom? Eu vou tocar o exercício todo e depois eu mostro. Vamos lá, a gente vai posicionar os dedos aqui, vai ser dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos posicionar no Dó e vai em cada nota, Ré, Mi, Fá, Sol, cada um para uma nota, tá vendo? Então vou falar dedo 1, você vai tocar o dedo 1, vou falar dedo 3, você vai tocar o 3. Então evita mexer a mão, deixa cada dedo para uma nota, beleza? Então a gente vai dividir ele em 3 partes aqui, a primeira parte vai ser isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, ok? Ou seja, vai ir, vai voltar, vai ir e vai voltar parando no Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, beleza? Vocês fazem bem devagar, vou tocar nota por nota. E volta. Aí vai de novo. E para no Ré. E um detalhe aqui muito importante, quando você chegar no Dó, no Sol, você não toca ele de novo para voltar. Você já vai voltar de uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí já bate o Fá de novo, quando é lá. Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Beleza? Vou fazer ele todo aqui de novo até aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá. Vou falar por dedos, é melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Beleza? Agora a segunda parte. Dedos. 1, 3, 5, 3, 2. 1, 3, 5, 3, 2. Ok? Essa é a segunda parte. A primeira e a segunda juntas vão ficar assim. Primeira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Segunda. 1, 3, 5, 3, 2. E agora a nossa terceira e última parte vai ser. 5, 4, 2, 1. Só isso. 5, 4, 2, 1. Beleza? Vou fazer aqui bem devagar o exercício todo para vocês entenderem. 1, 2, 3. E vou deixar aqui mostrando qual parte é. Parte 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Segunda parte. 1, 3, 5, 3, 2. E terceira parte. 5, 4, 2, 1. Ok? E aí você vai deixar isso tudo junto com um exercício só. Desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 3, 5, 3, 2. 2, 5, 4, 2, 1. Quando você tocar um aqui de novo, você vai recomeçar o exercício. Só que você não vai bater de novo. Quando você chegar aqui, ó. 5, 4, finalzinho. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Você volta, entendeu? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 1. Aí continua. É um ciclo sem fim. Vai ficar aqui, ó. Vou fazer ele todo direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 2. Parte 1. Parte 2. 1, 3, 5, 3, 2. Parte 3, 5, 4, 2, 1. Ok? Lembrando que tem que fazer esse exercício bem devagar. E o importante é você chegar no fundo do teclado. Se você apertar a tecla, uma hora ela vai parar. Você vai descendo o dedo, uma hora ela para. Aqui é o fundo, ó. Você tem que chegar no fundo do teclado. Não é apertar forte. É só chegar no fundo. Explora o máximo que a tecla desce. Beleza? Então você explora aqui, ó. 1, 2, 3. E evita mexer a mão. Ao invés de tocar assim, ó. Levantando o dedo assim. Fica com a mão estática aqui e só desce o dedo, ó. Você pode só fazer um movimento aqui na mão, ó. Como se fosse um círculo para você movimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Aqui é bem discreto. Eu vou fazer assim, exagerado para você enxergar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Como se sua mão descesse por baixo, na direita, e voltasse por cima. Aqui, ó. Beleza? É bem discreto, ó. E aí você vai aumentando a velocidade. Beleza? Ficou fácil? Você vai colocar a mão esquerda. Como que você vai pensar a mão esquerda? É as mesmas notas. Aqui você não tocou? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Mi, Sol, Mi, Ré. Sol, Fá, Ré, Dó. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Dó, aqui, ó. Dó. Depois é o Ré. Ré, Mi. E com os dedos aqui, ó. Posicionados. O mindinho no Dó e assim por sequência, até chegar no Sol. Só nas brancas, tá? Aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré. Aí volta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Dó. E da mesma forma, chega no fundo também e vai aumentando a velocidade, ó. Obviamente, você faz primeiro com a direita, depois você faz com a esquerda, ó. Depois você junta as duas. Por incrível que pareça, as duas juntas é o mais fácil. Então você faz devagar e depois aumentando a velocidade, tá? Beleza? Depois disso, ficou fácil. Você ainda pode fazer em estacato. Estacato é o seguinte. Aqui as notas estão ligadas uma na outra. Estacato é separado assim, ó. Entendeu? Ela não vai ter uma ligação. Eu não vou segurar, eu vou só encostar e tirar. Como se estivesse queimando a tecla. Queimando meu dedo. Então vai ficar assim, ó. Mesma sequência, ó. Beleza? Pratica bastante esse exercício. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Que eu vou estar aqui para te ajudar. Igual eu te falei. Hoje eu separei esse exercício para a gente porque vai ser importante a gente estar com os nossos dedos ali bem alinhadinhos para poder tocar. Igual eu falei no início do vídeo aí. É muito importante esse exercício por diversas funções que já foram explicadas no início. Então eu preciso que vocês treinem bastante, tá bom? Que chegue com ele certinho. Usa ele como se fosse um aquecimento. Todos os dias você pratica um pouquinho ali que você vai melhorando gradativamente. A gente não precisa ser craque nele hoje. Vai treinando. Isso aqui eu treino a vida toda. Então assim, faça isso também. Treina a vida toda como um aquecimento antes de te tocar. Que vai ser bem legal, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, deixa o seu like aqui, ó. No nosso canal. Se inscreve lá no meu Instagram. Me segue lá. Manda mensagem no meu WhatsApp se tiver alguma dúvida. Beleza? Que eu vou estar aqui para te ajudar. Igual eu falei, eu vou estar te acompanhando na sua caminhada. E eu preciso que você me dê um feedback. Então escreve aí nos comentários o que você achou desse exercício. Se está difícil, se está fácil, se está com alguma dúvida. Eu vou te ajudar. Eu falei isso para vocês e eu vou estar cumprindo isso. Então vamos comigo. Me manda lá quando tiver dúvida que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e te vejo na próxima aula. Isso tudo aí, hein? Valeu! Tchau!